Sushimota episódio 120, esse foi o episódio que travou Acho que esse foi o episódio que voltou, travou o caralho O ano todo, né? O vídeo foi uma novela pra upar, perfeito Que terminou com um final feliz, aparentemente Que filha da... Ah, eu pedi desculpa, tá bom Que filha... Ah, tá, pediu desculpa, tá bom O que pediu desculpa, tá bom Oi Ih, caralho Quase que dá merda Não, e lá é apertado com uma p***, né? Que p*** é isso, cara? Tá doido, c*** Ih Caralho Vambora O cara ainda retramou, manhã Deu merda Caralho, meu irmão Tá bom, contornou, tá tudo certo VAR da seta Cadê essa? Cadê o VAR da seta? VAR da seta Tava com a seta, não? Cadê? Cadê? Acho que ele tava com a seta, hein? Ah, seta Ligou na hora que filhou Quase Quase que dá merda, hein, pai Quase Ei, ei, ei Quase que dá merda Caralho Esse sujo de moto É mó doideira, tá? Porra, eu acho que é pior que o Quedas, mané Porque... Você tá maluco, joão Não é pior que o Quedas, não Salve, pessoal Eu parei o vídeo aqui rapidinho Pra deixar uma dica muito legal Dos nossos patrocinadores Para vocês É o jogo 8-Ball Pool É um jogo pra celular Um bom 8-Ball Pool, tá? Tinha uma... Caralho Moleque A galera lá da TV Matava trabalho Jogando esse 8-Ball Pool, tá? Onde você joga sinuca Contra jogadores reais Ao vivo E eles me desafiaram aqui Pra mostrar o quão bom Eu sou nesse jogo Pessoal, esse jogo é muito fácil E muito intuitivo de aprender, tá? Irei ver Como todos Os ads que eu vejo Pela primeira vez A partir do segundo Eu vou pular Mas tem que dar uma moral, mané Pro cara Eu tenho certeza Que vai ter uma galera Reclamando aí nos comentários do vídeo, né? É isso que magoa, mano Porque isso aí É o famoso dinheiro No bolso dele, né? 8-Ball Pool Se tu quiser pagar também Fica à vontade Pra pagar o pai, viu? Eu jogo aqui sinuca Até o cu fazer bico Eu viro baianinho de Mauá Pagando bem Que mal tem Ele reclamou aí Dos vídeos dele Que estavam desmonetizados, né? Ele tem que ganhar um dinheiro De alguma forma, irmão Não tem jeito Vamos ver se ele é bom mesmo Agora eu vou criticar também Foda-se Você vem aqui Ajusta a força da tacada E pay Aí você gira Que tacadinha de merda O taco aqui, ó Pra ver onde você quer mandar a bola Esse jogo é muito forte Esse jogo é lendário Tá maluco A potência Da tacada na esquerda Mas ele tá jogando a bola da caralho, né? Ah! Vamos um pouquinho aqui, ó Aí ele foi uma Fala do homem Duas Posicionou Ó, louco Três E dois no caso, hein? Será que vai? Vai, pô Gênio! Cara, quando eu falei que eu sou bom Olha, não é querendo me achar, mas Cinco de uma vez Esse jogo é demais, cara Pra não errar Eu quero fazer bonito aqui pra vocês Errou Errou, caralho 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 Vencedor Vencedor Merecido Lembrando que se você quiser dar uma força aqui pro canal Mostra um apoio pros patrocinadores E baixe agora o 8BallPool Além de ser de graça Tá disponível pra IOS e pra Android Então baixe ele agora É só você usar o link que tá aqui na descrição Aqui embaixo Ou pausar o vídeo E apontar a sua câmera pro QR Code que está aqui na tela E obrigado ao 8BallPool por patrocinar este vídeo Olha o QR Code aí pra você utilizar, ô vagabundo Utilize Utilize imediatamente Não vou te falar, foi um adzinho suave, mané Foi demoradinho, tá ligado? Mas, pô, mostrou ele jogando o jogo E ele jogou bem, pô Então não me... Não me irritou, não Ei, 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 ei Irmão, caralho Tá gravando aqui Esse pô é muito pico agora Tá gravando aqui, porra Caralho Virou Mad Max, filho Virou Mad Max Essa foi top, hein Essa foi top, né Essa foi top Até que pariu, filho Deu no pé? Essa vai pro X-Race Aí, ó Foi mesmo É o maluco, filho De mocar o mid Caralho Aí, ó Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Caralho Puta que pariu Caralho Que nervoso Tá legal, pessoal Eu sei que não é uma moto Mas olha isso Perfeito Ai que susto, caralho, porra, porra, tomar no cu, cara, tomar no cu, cara, porra, bicho, se ele vira o capacete, tá entrando um carro aí, caralho, porra, moleque, quando a gente tava no Maracanã, antes de entrar ao vivo, tava eu, Beltrão, o Tebet, que é amigo nosso, que tava trabalhando com a gente lá, moleque, veio um pombo e explodiu, explodiu, né, não explodiu, né, mas, moleque, deu uma porrada no vidro, pô, naquele vidro onde a gente tava tramitindo o jogo, tá ligado, moleque, deu mó porradão no vidro, moleque, eu me caguei, tomei mó sustão, filho, tomei mó sustão, mas não era uma rola, não, tipo, era só uma rolinha, moleque, mó pombada, bum, caralho, que filha da mãe, não, foi quebrando, quebrando com os anos, aí ficou desse jeito aí, só não quebrar... Ai, 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 ai Tá uma porra, moleque Segura que o pai é piloto, pô Segura, né Isso Caralho, era alguma coisa, parecia uma... não sei lá Machucou, paizão O objeto atingiu o braço do motoca e o capacete da garupa Por sorte, ninguém se periu, caralho, que merda Eu nem entendi o que que era Pô, esses vídeos de rodovia dá um sujo do caralho, irmão Uma luta explotando o futebol Pelo amor de Deus Cara, olha a reação do cara aqui, irmão Olha isso Assim Dá pra ver ele? Não dá, a câmera tá em cima Olha a reação dele, cara Olha Ele para e tipo assim Ele ia tirar o óculos, tá ligado Caralho, que bagulho Caralho, mãe, que bagulho confuso Do caralho Cara, é o Ciclope, pô Ciclope, Jean Grey Vambora, como se nada fosse acontecido, né? Só no buzineco Quase Quase, rapaziada Quase... Mas eu não tava muito preocupado com a tua saúde, irmão Moleque Moleque, aquele caralho é muito... Moleque Ih, vai dar... A moto não foi danificada Aham Moça, como é que você ia lançar um negócio desse, um canto desse, moça Não, aí tá tudo interrompido Não, mas aqui não é canto não, moça Não, aí na canto, Jean, ali tudo parado, o trânsito É um pouco parado, o trânsito tá andando Eu não errei, perdão Não sei Depois de discutir um minuto, eu errei, perdão Não sei, mas eu faço uma janela, pelo amor de Deus Isso é rolé-ZN, hein? Ih, caralho... Meu Deus Caralho Caralho, linha Caralho, linha Achei que fosse linha, caralho Caralho Perigo do caralho, né, mano? Puta que pariu Pô, moleque, hoje eu voltando pra casa Eu tava resenhando com o motorista do Uber Nada a ver o que eu vou falar agora, mas tudo bem Discussão... Discussão idiota que não vai levar a lugar nenhum, mas eu vou discutir É... Aí... Pô, moleque, tava chovendo pra caralho, tá ligado? Sabe aquela chuva de... Pô, quem tava no Rio, tá ligado? Que choveu pra caralho hoje Vai chover pra caralho durante o fim de semana aí Sabe aquela chuva de vento, mané? Aquela chuva lateral, saco é? Moleque, a gente descendo ali a... Quem é do Rio? Quem é da Zona Sul? Do Rio de Janeiro acho que deve conhecer A gente ia pegar a São Clemente, né? Que é uma rua movimentada Moleque, tipo assim Tinha uns... Uns quatro caras Com mochila do aplicativo vermelho, tá ligado? Sendo dois dele com a moto do... Do banco laranja Fazendo entrega, tá ligado? Aí porra, tipo assim Sendo sincero, mané Eu tenho essa porra na minha cabeça, tá ligado? Mas eu sei que isso não passa na cabeça de muita gente Ô moleque, eu acho mó esculacho Tu pedir bagulho pra comer no meio do dilúvio, porra Tá ligado? Tipo assim, por exemplo Porra, tu tá com fome Tu tá chovendo pra caralho Tu não dá uma seguradela não, mané? Tipo assim, falar Porra, mano Bagulho, porra Vai mó esculacho com o entregador, tá ligado? Moleque, o maluco tava se fudendo É... Levando a moto Não tava nem pedalando mais, né? Porque o bagulho tava totalmente alagado Com uma... Porra Sem nada Sem boné, sem capa, o caralho Só com a caixa Se fudendo, porra Tá ligado? Porra, teve um... Teve uma semana retrasada aí Que eu pedi um bagulho Um hamburguinho Um hamburguinho E tava chegando pra caralho Eu até falei na live, eu acho Só que aí, moleque Do nada Caiu o mundo, porra Aí eu mandei mensagem pro cara, né? Pro aplicativo Falei, rapaz, segura aí Aí o cara já me respondeu Que ele já ia segurar de qualquer forma, tá ligado? Falei, pô, irmão Sendo sincero Eu nem ia mandar o cara aí, tá ligado? Tinha que esperar um pouquinho Pô, moleque Caralho, eu fiquei... Pô, eu não fiquei puto, né? Mas eu fiquei pensando Caralho, ele é foda, né? Os caras se matando, né? Tipo... Pô, sei lá, doideira, mano Mas sei lá, os caras se fode muito, mano Pô, sei lá Ah, eu sei que, tipo assim Ele pode ter a opção de não entregar É só ele desativar lá o aplicativo dele O cara, no caso, que aluga a bicicleta do banco lá, o caralho Que ele é o entregador do aplicativo, não do restaurante, né? Mas é uma doideira Mas esse, tipo, pô, sei lá É porque ele tá precisando mesmo Pô, é uma piroca voadora E tá ele cantando Pô, é uma piroca voadora Bebendo todas Filha da piroca Cara, sei que sacanagem, cara Isso é Rio de Janeiro, hein, rapaziada Tem jeito Fantástico Ai, caralho No meio do trânsito No meio da faixa Vai pra lá, pô Pro canto Pelo amor de Deus, hein Caralho, moleque Tomou um esporro federal Caralho, isso é onde? Laranjeiras? Quanto? Pelo amor de Deus Essa laranjeira Essa laranjeira Caralho, rapaziada Caralho Caralho, botânico? Eu dei o maior esporro no cara É porque, pô, foi o que eu falei, tá ligado? Sabe qualquer parada? Não é nem que o cara é mal-educado O cara pode ter sido mal-educado, sim Foi mal-educado É, não precisava dar um esporro na mulher Mas o cara tá adrenalizado, tá ligado? É essa porra Tipo assim O maluco tem uma descarga A adrenalina tão grande, mano Que ele podia, tipo Ter causado um acidente Ter se machucado Ter morrido Ter matado a mulher Ter arrancado a porta Aquilo tudo vem... De uma vez só A reação do cara é uma... Tá ligado? Mas isso é... Porra, desculpa Porra, abrir a porta assim é coisa de idiota O sinal tava abrindo ainda, tá ligado? Mas o carioca é essa porra mesmo Porra, tipo assim Caralho, eu não fui em tanto lugar do Brasil Pra ter um panorama geral Ela não sou o censo, né? Mas, caralho O povo mal-educado E sem noção No trânsito é o carioca E o pedestre também O pedestre carioca Eu acho que é o pior do Brasil, irmão O carioca, ele atravessa Foda-se A moda caralho E foda-se o meio dos carros Faz assim, ó Faz a mão aqui, ó Essa mão aqui é a pica Eu não sei como é que é nos outros lugares do Brasil Deve ser igual também Mas, moleque, assim, ó Assim, assim Valeu, valeu Para, para e foda-se Só que tem gente que não para Para e foda-se, não Isso eu acho zoado Eu faço isso também Mas isso é uma merda, tá ligado? Isso é uma merda Porra Porra, todo dia é forte Mas toda semana Naquele jornal de 6 horas da manhã aqui Que tem na Vênus Platinada, na Globo Tem sempre uma matéria de acidente fora da faixa Porque o cara não quer ir atravessar na passarela, tá ligado? Moleque, toda semana tem um cara morrendo fora da passarela Obviamente, né? Porque a cidade é um lixo Tem uma passarela de 1 e 1 km O maluco, porra Ele não quer atravessar na casa do caralho Então ele atravessa no meio dos carros Só que é numa via pública, porra Ah, tá, eu já tinha visto ali a moto Caralho, essa é uma pica Isso aí, Espírito Santo Ai 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 Você po morrer, mano Rapaz Moleque, é bizarro Acho que ela não tem a boa vida não velho Fora essa Tudo bem, um botafoguense Pô, sério mesmo Botar foguense e morrer agora é sacanagem Pelo amor de Deus, espera mais uns 3 anos 4 anos, 5 anos pra morrer Pelo amor de Deus Atravessar a rua Olha pros dois lados Agora tu tem que olhar pros dois lados Pelo amor de Deus Você quer morrer, mano? Porra, caralho Putucou o cara Putucou o cara Olha a ceia Aí é mais perigoso Bora pra ali Eu falei Isso é impossível Caralho Caralho Filho da puta Não tem retrovisor não? E desculpa aí não Você vai parar Porque se acontecer alguma coisa com a moto Você vai parar E tá gravado aqui, ó Não, mas não tem essa Não tem essa Tô ficando maluca Tô ficando velho Ficando igual a minha avó Que discutia com a novela Porra Para o carro Pronto, chame Chama então Chama Não tem essa não Não tem essa não, porra Ih, caralho Coelho da páscoa ali Mas de qualquer jeito Você deu certo Você tá dando sinalização Que vai entrar Você não tem que dar certo E entrar Você tá errado Você sabe que moto Não tem freio Como o carro Você encosta aqui A gente liga pra polícia E resolve da melhor forma Muita firmeza no discurso Foda Porra, se ele parar pra você Ele foi embora Espera aí, viu Derrubou esse filha da páscoa Vai atrás Fodeu Ah, moto Meu Deus Isso aí é Deus, irmão Isso aí é Deus segurando a moto do cara Pra ele não fazer uma merda Tem jeito Pegando o filha da páscoa Desceu o mato Se eu pegar Derrubou o cara E vai embora O filha da páscoa Desce Tem jeito, irmão Tá gravado aqui geral Tem jeito, ó Segurou 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 Tem jeito Tá ligado? Senão, fodeu O cara é fazer uma merda lá na frente A vida do ser humano não vale nada, porra A gente é um pedaço de lixo, porra Não tem jeito Caralho A gente é um pedaço de lixo, porra